Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Enquanto você curte essa corrida online, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o Update 2, que vai trazer mais de 200 correções e novos carros grátis e carros de DLC também. Esse Update 2 vai trazer mais de 200 atualizações de correções de erros que ainda não foram apresentadas. Eles apresentaram também novos carros da Sportlight para você correr num novo evento do Modo Campanha chamado Prestige Tour. A gente tem um evento atual para a gente pegar um protótipo da Acura, que eu não vou fazer porque eu não gosto daquele protótipo. Sem contar que é muita corrida, cara. É muito cansativo para pegar apenas um carro. É tipo um evento sazonal, só que é um monte de corrida que você tem que fazer, igual o Modo Campanha, para você pegar um carro lá em destaque. O problema é que se você não fizer o evento, vai ser muito difícil você pegar esse carro, porque por enquanto no jogo a gente não tem leilão. A vantagem é que esses eventos ficam durante um mês, então você pode fazer aí um evento por semana que você ainda consegue pegar o carro. Sobre as correções de erro, os desenvolvedores destacaram o que será corrigido ou melhorado na atualização 2, com base no relatório que os jogadores estão enviando para os desenvolvedores. Não foi divulgado todos os 200 erros, mas a nota de versão completa vai ser compartilhada no dia 14 de novembro, assim que a atualização começar a ser lançada para download. Então, baseado nessa informação, dia 14 de novembro, a gente vai ter aí a atualização de correção do Forza Motorsport. Nós vamos ter correções de estabilidade para todas as plataformas. Nós vamos ter correção no editor de pintura. A gente está tendo o problema aí que alguns jogadores conseguem acessar a configuração de tunagem e até de pintura de outros jogadores também, e é proibido no Forza. Vamos ter correções no multijogador, como gerenciamento de grupos e multiplayer, aqueles problemas de carregamento de configuração, o tempo de espera das corridas também. No multijogador não é recomendado você mexer em configuração de tunagem, você pode até mexer e dar certo, mas vai chegar uma hora que você vai ter que fechar o jogo, porque você vai ficar travado no multijogador no load infinito. No modo carreira vai ser corrigido um problema onde o pessoal salva a configuração de tunagem e até lá também fica naquele load infinito. Ainda bem que pra mim não aconteceu isso, mas sinceramente eu achei o modo carreira desse jogo muito fraco. Só tem aquela cutscene no início, depois não tem mais nada, parece um modo online, só que correndo com bots. Vai ser corrigido um problema que o pessoal tá tendo no modo replay, quando vai assistir as corridas, tem carro que fica flutuando, não aparece carro nenhum. Vai ser corrigido também um problema onde o pessoal faz o modo campanha certinho, depois que reinicia o jogo, perdeu todo o progresso. Então não recomendo você fazer o modo campanha se você tá com esse problema, até o dia 14 e depois sair a atualização. Vai ser corrigido alguns bugs que o pessoal identificou em alguns carros, em algumas rodas. Como eu disse antes, os desenvolvedores não compartilharam pra gente todas as 200 correções. A gente só vai ficar sabendo no dia 14, depois que foi lançado o download das correções de erro do novo Fuso Motor Sport. Eu espero que essas correções de erros façam com que o jogo melhore muito, principalmente nos computadores, onde o pessoal tá tendo muito problema de desempenho. Nesse update a gente só vai ter o circuito de Asmarina atualizado com o seu novo layout e a gente vai ter quatro variações de pista. As pistas vão ser adicionadas no modo campanha e nos eventos em destaque, do multijogador e do modo campanha também. E nessa atualização 2, o Forza trouxe novos carros aí da Sport Lite, que vão ser apresentados no showroom do jogo toda semana, disponível pra você adquirir com um desconto de 30% usando créditos do jogo. Geralmente quando esses carros estão com desconto é porque a gente vai ter alguns eventos com ele, que nem modo rivais, as séries Sport Lite do multijogador. A gente vai ter o Prestige Tour. Então a gente vai ter, ó, 2013 Aston Martin V12 Vantage S, que eu até conferi e realmente ele não está na loja no momento. Lamborghini Aventador SV 2016. O Mazda MX-5 2017. O Bugatti Veyron SS, que é o Super Sport. Um Salen S7 LM, cara. 2017, hein? Pegar com créditos do jogo. Bacana isso aí. O GTA Hispano, né? Que a gente já conhece do Forza Motorsport 7. Um MGMG6, hashtag 20. Provavelmente esse carro vai lá pra Touring, que é aquele evento sem ser AGT, que tem um golfão que é mega pelão, que é de DLC. E a gente vai ter também o 2022 Gordon Murray Automotive T50. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele correto, mas o Gordon Murray, esse cara que fez a McLaren F1. Esse carro tem que ser muito apelão, porque é um carro muito leve e muito rápido. E pelo que eu entendi, esses carros vão chegar aí de graça pra gente na loja com desconto de 30%. E cada um desses carros tem um prazo aí de desconto. Mas um desconto e um básico, né? A gente não tem problema com dinheiro nesse jogo. O problema aqui é upar carro, né? Levar até o level 50, que é a coisa mais chata que aquele Chris Eczak inventou. Pra quem não sabe, o Chris Eczak é o diretor criativo, tá? E pra quem é VIP aí, também vai receber um desconto de 15% na Ferrari Monza SP2 2019. E os desenvolvedores também apresentaram pra gente os 4 carros que vão chegar no Carpeza e atualização 2.0. Que é uma Lotus de Fórmula, né? 1965. A McLaren GT3 2019, hein? Será que vai ser a pelona? Também tem uma Mercedes AMG GT3 2018 e um Peugeot aí, hashtag 7, um 308. Que com certeza vai lá pra Copa Touring, do multijogador. Lembrando que o Carpeza tem 30 carros que vão chegar pra gente aí de 4 em 4 carros durante o mês. Quando concluir os 30 carros, se chegar mais DLC, aí a gente vai ter que comprar assim como a gente tem que comprar no Forza Horizon 5. A gente vai ter um novo modo carreira em destaque, que se chama Prestige Tour. Onde completando os 4 eventos, você vai poder levar aí uma Lamborghini Sexto Elemento. Esse carro, acho que a gente vai ter que fazer esses 4 eventos aí. Porque esse carro tem um histórico de ser muito bom no Forza Motorsport Classe R. E vai ser incluído também um Open Tour da Classe C, B, A e S. Onde completando tudo, a gente vai poder pegar uma Ferrari 2015 488 GTB. Que é outro carro que eu tô curioso pra saber se vai ser bom ou não. Esses eventos são tipo modo campanha, só que eles duram um mês inteiro pra você fazer. Lembra dos carros que vão aparecer na loja com desconto de 30%? Se você participar desses eventos aqui, você pode adquirir esses carros com desconto. Lembrando que as séries, elas não precisam ser concluídas em uma semana específica. Não é igual o Forza Horizon, você tem até o dia 28 de dezembro para completar o Prestige Tour. E quando você completar as 4 séries, você vai desbloquear a Lamborghini Sexto Elemento 2011. E na série do modo carreira Itali Open Tour, você tem até o dia 14 de dezembro pra concluir e desbloquear a Ferrari 488 GTB 2015. E pra quem gosta de correr no modo online na Sport Lite, que é uma categoria onde tem apenas um carro e você tuna ele e vai correr contra outros jogadores com o mesmo carro, só que você tuna seu carro. A primeira semana a gente vai ter um carro que é o TBA, só colocou esse nome. A segunda semana a gente vai ter o Mazda MX-5 Cup 2017. Na terceira semana, Bugatti Veyron Super Sport. Eu quero ver como é que a galera vai correr com esse carro. E na quarta semana vai ser o MG Hashtag 20 MG6, que vai ser mais de boa. Então é isso amigos, só nos resta aguardar aí até o dia 14 pra chegar esse novo update 2.0 do Forza Motorsport. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.